Então depois do processo de instalação do Light Control, nós vamos fazer o processo de configuração E depois tem a parte de ajustes ou afinação, então para isso, para os dois processos nós vamos usar esse controle que está ligado ao chicote Que vai ligado direto lá na central, substituindo inicialmente esse que vem do botão da nossa instalação Então nós temos aqui três botões, set, fan e res Começa o processo de configuração com o pedal solto Primeira coisa então, nós vamos ligar a chave do carro Ligando a chave, ele pisca os dois LEDs e mantém os dois acesos É um comando de segurança, é pisar no freio e soltar Solto o freio, os dois LEDs apagam e a gente pode começar o processo de configuração No botão resumo, aperta dez vezes pausadamente para conseguir entrar no ambiente de configuração Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ok, os dois LEDs agora ficaram acesos Com o pedal todo solto, sem pisar no pedal do acelerador Nós vamos apertar o botão res Esse LED limit, que é o da direita, ele vai ficar vermelho Por algum tempo volta a ficar verde O que ele fez então? Ele grava a posição do pedal do acelerador totalmente solta Botão res Solta Ficou vermelho Ficou verde Então ele gravou a posição do pedal totalmente solto Nós vamos pisar no acelerador até o fim Importante, os carros que tem comando de kick down, né Que tem aquele comando de redução em geral Ou de potência máxima No fim do curso do pedal Você aciona também Forçando que ele entre em kick down Nós vamos apertar o botão set E aí a luz do LED do cruze Que é a luz da esquerda Vai ficar vermelha por algum tempo E depois da volta a ficar verde Aperta o set Ficou vermelha, pode soltar A hora que a luz ficar verde Agora a gente pode soltar o pedal do acelerador Então a gente configurou o curso total do pedal do acelerador Então pra gente avançar agora pro próximo ponto de configuração A gente aperta o botão do meio que é o botão fan Aí agora os dois LEDs ficaram vermelhos A gente pode dar partida Com as luzes vermelhas Nós vamos regular o curso da embreagem Com a embreagem solta Ou também solta A gente aperta o botão set Que é o da esquerda E apertar o fã Pra passar pra próxima etapa de configuração E aí ficou o LED cruze vermelho E o LED limit apagado Nós vamos confirmar Se o curso control assumiu o controle Da aceleração Apertando aqui Nesse botão esquerdo o set Mais Até a rotação do motor chegar Aos 2.500 giros Os primeiros toques O carro pode não acelerar Agora ele começou a acelerar Então nós vamos de toque em toque Até chegar nos 2.500 giros E aí a gente já percebe Que ele assumiu Controle O acelerador Aqui chegou nos 2.500 giros E agora nós vamos apertar o botão res Até o motor chegar na marcha lenta Mas é importante que Ao chegar exatamente na rotação de marcha lenta Não se aperte mais o res Então é até chegar na rotação de marcha lenta Que nesse carro é 800 giros Então a gente vai apertando aqui Já tá caindo a rotação Ok Aqui nós chegamos então Os 800 giros Que é a rotação De marcha lenta Na rotação O pedal Ele fica bobo Você pode acelerar Quem tá Quem tá Fazendo o processo de aceleração aqui É O cruz control E agora a gente pode pressionar o fã Pra passar pra próxima etapa De configuração E ele vai ficar Com o LED Limit Aceso em verde E o cruz Apagado Bom Agora é o momento Que você regula Poderia regular A taxa De amostragem Essa taxa varia de 0 A 100 Ele vem com uma taxa De 30 É interessante Que você mantenha E você só faça Esse tipo de alteração Com o apoio Do suporte técnico Da WZ Control Que eles vão fazer A melhor orientação De como fazer isso E pra que você gaste Menos tempo E seja o mais preciso possível Aperta a função Fã Que é o botão do meio E ele já vai passar Pra próxima etapa De configuração Apertou o Fã O LED Cruze Aceso em verde E o LED Limit vermelho É a configuração De velocidade Este carro Ele tá feito a instalação No sensor de rotação Do motor Então se o carro Que você fizer a instalação Tiver configurado No sensor de velocidade Você tem que colocar O carro rodando E aí a hora que você Chegar nos 40 km por hora Você vai dar o comando De configuração Quanto mais preciso Melhor o funcionamento Ok Clicou Ele piscou os LEDs Primeira parte do trabalho De configuração Tá feito Então agora A próxima etapa Nós vamos Para o trabalho De sensibilidade Ou afinação Para a utilização Do cruz control De sensibilidade De sensibilidade De sensibilidade E aí a hora que você Transcrição e Legendas Pedro Negri